Música Saudações Bombardeiros, sejam bem vindos ao canal Dá uma porrada no olho do seu amigo para ajudar fortemente no gostei e inscreva-se no canal Só um momento Ei Bombers, você trabalha e ganha dinheiro estrangeiro, mas não sabe como receber? Eu tenho a resposta A plataforma Remessa Online poderá te ajudar principalmente se você é youtuber Pois é por essa plataforma que a maioria dos youtubers recebem seus ganhos Na hora de fazer sua remessa internacional não há taxas abusivas Ainda mais com meu código de desconto Primeiro link na descrição venha fazer parte do Remessa Online Música Agora vamos ver quem ganhou o nosso sorteio de 160 gemas Desculpa pela qualidade do vídeo, realmente preciso melhorar nisso Bom ganhador possui esse ID de jogador Parabéns Alex Silva Barros Entraremos em contato com você pelas redes sociais que você forneceu no e-mail E vocês que participaram e não tiveram bom êxito no sorteio Quando alcançarmos 10 mil inscritos Iremos fazer um sorteio do passe da temporada 21 de Bomber Friends Oficial Com o tema Antigo Egito Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho